Música Renato Caneoi aqui no dia final do evento 28, só 6h left, Cane, fala um pouco pra gente como que foi o seu dia Cara, eu runei muito bem, no começo do dia eu peguei duas races bem favoráveis, desfavoráveis, mas deu nóis E depois a partir daí a gente jogou o nosso jogo né, tô levemente cansado que eu joguei o Millie Maker ontem, mas eu engatei direto E esse field assim de 1k é um pouco mais, um pouco menos qualificado do que os outros, então é um pouco mais fácil de fazer alguns exploits Um pouco mais pra frente ali, sempre tem um reggae ou outro, mas a gente tava se respeitando E tamo aí né, vamos jogar o nosso melhor e vamos ver o que acontece Você falou aí o field um pouco mais soft, mas na mesa semifinal, o field Helmut na sua canhota, como que foi jogar com ele? Eu joguei com ele, acho que quando tava uns 28 também, joguei com algumas mãos Cara, ele é um cara que tem muito nome né, tem muita experiência Mas eu também assim, eu tô lá pra jogar, eu não tenho medo de jogar contra ele, se precisar jogar contra ele Tanto é que eu joguei E ele acaba falando bastante né, então ele tenta passar sempre pela experiência Se você demonstra que não tem medo dele ou não respeita ele demais Aí ele acaba dando afinada, pelo menos foi o que eu percebi No ano passado você veio, também fez bonito, mesa final Você acha que essa experiência do ano passado pode te ajudar amanhã? Com certeza, faz diferença sim É uma confirmação né, por exemplo A reta final que eu fiz ontem do Milionaire Maker era bem mais tough, era bem mais difícil E o fato de eu ter caído em 23º, ido direto, pegado outra reta final direto Deixa as coisas um pouco mais leves Não deveria, mas psicologicamente acaba ajudando Pra amanhã você já tem uma boa leitura ali dos adversários, quem que é quem? É, tem um asiático ali que eu sei que é americano e tem jogado bem Tá, duas na minha direita, chip leader isoladaço, acho que tem três vezes o stack Tem um cara da minha direita, chip leader coaching, que também é bom jogador E os outros eu joguei bastante, então eu prestei bastante atenção na mesa o dia inteiro Então a gente tem uma estratégia muito boa Claro que eu vou pensar mais um pouco que eu posso ajustar pra deixar tudo alinhado Mas amanhã é dia de execução e aquela coisa né Você entra na caverna, sai na outra e a gente vê o que acontece Vamos ver, vamos ver o que acontece Mas eu não vim aqui só pra ficar em sexto não, vamos lá Pra encerrar aquele recado e pede a torcida também pra amanhã Bora lá gente, amanhã, 4 da tarde, no Super Poker Acompanha aí que o Brasil vai fazer bonito amanhã, vamos lá Bora Bora